Fala aí meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre Onde a construção civil é uma arte Neste vídeo eu vou ensinar para vocês uma técnica muito prática Onde você vai fazer uma parede, um reboco em uma parede Onde ela tem que ficar 100% no esquadro por conta de armário Por conta de lavatório e tudo mais, beleza? Então é muito fácil Aqui está a parede que eu vou taliscar Para quem não conhece, taliscar são esses pontos Tem um lá na minha direita e um na minha esquerda Onde vocês estão vendo aquela régua encostada Aquelas duas taliscas eu coloquei de acordo com uma medida que tem aqui nas minhas costas Foi esticado uma linha de fora a fora Para quem acompanha o meu canal já viu ensinando fazendo isso daí E através desta linha eu coloquei aquelas duas taliscas na medida Agora esta daqui eu vou colocar no esquadro É muito fácil Estou com os tijolos aqui servindo como um apoio para mim Vendo os tijolos eles estão levantando a régua na altura da talisca Coloquei duas madeirinhas ali de dois centímetros para completar a altura do tijolo E assim você vai adequando e adaptando na sua obra de acordo com a sua necessidade, beleza? Então bora lá Uma talisca daquele lado A outra deste lado aqui Então eu vou chapeiei a massa Agora vamos colocar as taliscas Coloca ela na... a régua vai ser apoiada na altura desta daqui Então estou colocando exatamente na mesma altura Aí vocês vão ver o porquê Ó A outra deste outro lado aqui Vamos dar uma reforçada com a massa em volta Aí vocês podem até pensar Mas para taliscar precisa ser uma massa mais forte Não É a mesma massa que vocês vão utilizar para fazer o reboco Beleza? Agora Com outra régua aqui ó Ó Coloca aqui em cima Esta régua ela está apoiando em cima da talisca Vamos colocar um peso aqui ó Porque a régua está... Ela está em... está balanceado Está em balanço aqui Ela está caindo um pouquinho Bom Agora Que vem a peça principal Que é o esquadro Ó Vocês viram que esta régua está acompanhando exatamente em cima da... Dessas duas taliscas que já estão... Já na medida Agora vocês encaixem o esquadro por cima Agora vamos tirar aqui Porque gostou Daniel pega daquele lado Primeiro mostra aqui ó Aqui ó O esquadro tem que estar Exatamente Acompanhando esta régua E esta régua Acompanhando a talisca Agora vamos segurar aqui Desce esta régua aqui Pega do outro lado Agora Daniel Olha aqui Eu já coloquei as taliscas E ficou exatamente no esquadro Então Eu tinha até intenção de deixar um pouquinho fora Mas vamos fazer uma simulação aqui Vai que esta talisca aqui Estivesse um pouquinho para cá Como a massa está mole Você vai apertando aqui ó Ó Segurando aqui desse outro lado Aqui para ter certeza que está Acompanhando esta régua Você vai apertando Não sei se o Daniel vai conseguir pegar Eu estou apertando Está até inchando aqui um pouquinho a massa A talisca está ali por baixo Aqui também ó Então tem que ficar bem encostado O esquadro na régua Aqui também E acompanhando aqui Essa ferramenta azul Que é o meu esquadro Beleza? É muito simples Aqui Vai um armário Provavelmente E quando o cara vir Num tal armário Com toda certeza Você vai receber Muitos elogios Se você usar esta técnica Para fazer o esquadro Beleza? Aproveitando Se você vai construir Ou reformar Ou você é um construtor Um mestre de obras Que tem alguma dúvida Em alguma construção Que você pegou E precisa de um apoio De um outro profissional No caso de um outro mestre de obras Nós estamos com um projeto Que chamamos Gerenciamento de obras à distância Ou mestre de obras à distância Onde nós iremos Acompanhar a sua construção Caso você vai construir Acompanhar a sua reforma No caso de uma reforma E caso você Pegue uma obra Você é um mestre de obra E precisa de um acompanhamento Por conta de algumas dúvidas Que você tem Na hora de executar o trabalho Ou por conta de um projeto Por conta de algum trabalho Que você sabe Que vai dar problema E você tem que ter certeza Que você vai executar Da maneira correta É só contar com a gente Que a gente vai estar Junto com você Ombro a ombro Na sua obra Na sua reforma Beleza? Mais dúvidas? O link vai estar Na descrição dos nossos vídeos O número Onde você vai entrar em contato E conversar com a gente Tranquilo? Agradeço você Que viu esse vídeo Até o fim Deus que vos abençoe Esperamos vocês Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau